Eeeh 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 Tá flaco, tá flaco Vai lá Fabrício, contigo Eeeh 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 Tá funcionando, Chavo Tenta aí novamente, pra mim, vai Tá melhorando, tá melhorando A galera tá chegando no áudio, vai Eeeh Como é que é? Eeeh 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 O papers Pois numa pode ser gele, cuba livre E na vidró, Luís, Diago ochu A meia-luz do sol do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Caso no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Quem sabe canta, vai! Eu perguntava de um onandês E te abraçava de um onandês Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Como é que é? Canta, vai! Eu perguntava de um onandês E te abraçava de um onandês Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Quer vir, quer vir? Foi numa festa de ele E na vidro a luz que agogou Como é que é? A meia-luz do sol Aquele tempo que você sonhou E na pele a sua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Caso no fim da festa Um beijo então você se rendeu Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Na minha fantasia Quero ouvir você cantando agora Como é que é? Vai! Oh, yeah! Eu perguntava E te abraçava Lembrou você Como é que é? Eu perguntava E te abraçava Lembrava você Tá todo mundo ensaiado Agora vai sim, ó Vai curtir, vai Yeah 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 Oh Oh Tô ouvindo nada, tô ouvindo nada, tô ouvindo nada E aí, grita E aí, e aí, e aí E aí E aí Canta comigo, desceramai Eu perguntava E te abraçava E te abraçava E te lembrava você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava E te abraçava De um holandês Lembrava você Um sonho a mais não faz mal Lembrava você Um sonho a mais não faz mal Yeah, yeah, yeah Lembrava você Um sonho a mais não faz mal 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 Um sonho a mais não faz mal